Para vocês, olha, mais uma vez, o símbolo, esse símbolo bastante presente ali entre os peças, o símbolo do Feravahá nas ruínas de Persépolis. Então, o Feravahá, o Ferro-Rá, ele é uma representação da alma humana antes do nascimento e depois da morte. É um, como eu falei para vocês, é um dos principais símbolos do Zoroastrismo. Na verdade, ele é o mais popular símbolo ali do Zoroastrismo. Então, no Zoroastrismo atual, o Feravahá, esse símbolo, ele é interpretado como o sentido da vida, que consiste ali, tipo, em viver de tal forma que a alma, ela consiga progredir, que a alma progrida para o Frasho-Qeret. Eu acho que é dessa forma que pronuncia, Frasho-Qeret, ou união, o que é o Frasho-Qeret? É a união com a Ahura Mazda, então a divindade ali suprema do Zoroastrismo. E mesmo após ali a conquista islâmica da Persia, o Zoroastrismo, ele continuou a ser parte da cultura iraniana nas festividades, como o Ano Novo Persa, que é chamado de Nowruz, o Festival de Outono, ou Meregã, 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 e o Festival do Fogo, também bastante conhecido, que são remanescentes dessas tradições. Tudo isso aí que foi adaptado ali pro islamismo. Então, desde o início do século XX, este símbolo religioso, cultural, ele foi adaptado ali pela dinastia Palavi, Palavi, pra representar ali a nação iraniana. Eles tomaram esse símbolo pra si, pra de fato representar ali a nação iraniana. Então, o ícone Fera-Bahá, ele encontra-se ali em locais públicos, a gente pode ver bastante isso pelo Irã, ou Irão, e se tornou ali um símbolo conhecido entre todos os iranianos, realmente. Então, após a Revolução Islâmica, que ocorreu ali em 1979, eles tiraram ali o leão e o sol, que faziam parte da bandeira original do Irã, eles foram proibidos, mas, no entanto, ali os ícones, no caso o Fera-Bahá, não foi removido dos locais públicos, esse símbolo continuou. E hoje em dia é possível ver muitos iranianos ao redor do mundo, ostentando acessórios com o Fera-Bahá, como pingentes ali, camisetas, bonés, e até mesmo tatuagens, a gente vê muito. E embora ali ele seja usado como um símbolo nacional, em vez de um ícone religioso, apesar de não ignorarem ali, suas raízes ali, zoroastrianas. Então, tem toda uma história. Vou explicar só um pouquinho desse símbolo aqui, rapidamente, o que quer dizer cada uma dessas denominações aqui, cada uma dessas partes que a gente vê aqui no símbolo, tá bom? Então, essa parte 1, pessoal, é a figura humana do símbolo, que representa um ancião, que simboliza ali a sabedoria da idade. Então, quer dizer isso. Nas asas, como vocês estão vendo a parte 2 aqui, as asas, as duas asas em ambos os lados, tem três penas maiores que indicam ali bons pensamentos, boas palavras, boas obras, querem dizer isso. E essa parte 3 aqui, que são essas asinhas aqui de baixo, da parte inferior, onde está o número 3, a parte inferior do Fera-Bahá, consiste em três partes, representando maus pensamentos, más palavras e más ações. Olha só. E são a causa ali da miséria, de toda a infelicidade para os seres humanos. Essa parte 4 aqui, vocês estão vendo que são as perninhas, né? Da... desse símbolo. Essa parte 4, as duas curvas em ambos os lados da cauda do Fera-Bahá, representam as forças ali positivas e também forças negativas. E a primeira, ela é dirigida para a face, para a face, né? E ela indica que temos que avançar na direção ali do bem, a eterna luta ali do bem contra o mal. E essa segunda, essa segunda, que é a parte voltada mais para dentro, né? Ela, na parte de trás, indica literalmente dar as costas ali para o mal. É literalmente isso, tá, pessoal? E essa parte 5, que é tipo um anel aqui, bem no meio, um anel grande entre as asas, né? O anel no centro simboliza a eternidade do universo, a natureza eterna da alma. Havia muito isso no Zoroastrismo, a natureza eterna da alma, a vida eterna, a eternidade, a verdadeira vida. Então, como um círculo, né? Não tem nem começo e nem fim. Exatamente isso. E essa parte 6, que é um anelzinho menor que está na mão dele, né? Uma das mãos do ancião, como vocês estão vendo, aponta para frente, indicando que há apenas uma direção para escolher na vida, e que é justamente ir adiante. E a outra mão segura um anel. Essa mão, uma mão está indicando ir para frente. E a outra mão vai segurar um anel. E alguns intérpretes consideram que, assim como o anel de aliança de casamento, olha só, representa ali a lealdade, a fidelidade, que é a base da filosofia zoroastriana. A lealdade, a fidelidade, então quer dizer exatamente isso, tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado.